Programa Zine Cultural é um oferecimento de Taco. Todo mundo, todo dia. Nossa equipe deu um giro na W100. Por lá, um coquetel especial comemorou o primeiro ano da revista W100. Eu me lembro muito bem, a TVZine esteve aqui cobrindo o lançamento da revista W100 em outubro do ano passado. Eu queria saber se vocês chegaram pelo menos próximo dos objetivos que vocês tinham lá atrás. Como é que ficou isso? A maturidade vem com certeza, o crescimento também, com bastante coisa que a gente aprendeu, caindo, levantando. Inclusive a editorial fala exatamente sobre isso, que está muito legal. E a revista mostra um crescimento também já na aparência. A gente cresceu com ela um pouquinho, mantivemos o formato quadrado, mas ela está maiorzinha. E essa ideia veio justamente para mostrar um pouco mais explícito essa maturidade nossa. Joanas, a gente que é do meio da comunicação sabe a trabalheira que dá fazer uma revista. Então eu queria te perguntar, por que ter uma revista? Realmente dá um trabalho danado para fazer a revista, mas é gratificante fazê-la. Porque além de nosso nome na rua, a marca que se fortalece, cada profissional aqui dentro tem a oportunidade de aguçar o seu lado forte, como a Catiana tem no comercial, a Thaisa tem escrevendo as matérias. Eu acho que isso que dá esse prazer de fazer a revista, de ver um material bonito sendo feito, como está sendo feita essa revista de um ano da W100. A revista, na verdade, a primeira edição foi meu trabalho de monografia. Eu apresentei a revista, toda a análise dela, da criação, e ao longo desse ano a gente sente que as pessoas aceitam a revista de uma maneira diferente. Se interessam pelas pautas, comentam, tem que continuar tendo a cara da W100, os nossos artistas, as fotos. Então esse ano foi muito bom para a revista. Que tipo de conclusão que você consegue chegar depois desse caminho percorrido? Então, para mim foi muito bacana porque eu participei da primeira e estou participando dessa, da edição. Então eu consegui enxergar direitinho que a revista amadureceu, as matérias estão bem bacanas, espero que vocês gostem da matéria. Só no Edição Mundo, a coluna, que eu estou falando de Las Vegas. Então assim, acho que está bem bacana, a revista está super elogiada. Pô, a revista está maravilhosa, essa edição de um ano está super especial, assim, ficou num formato bem diferente. Ficou bem a cara da W, assim, eu acho mesmo. Pô, está sensacional, estou feliz-aço. A gente já falou bastante da revista, agora eu quero te perguntar uma outra coisa sobre o conceito da noite. Como você vê o mercado de fora e a W100? Ao longo de dois anos, a gente teve um, assim, números exorbitantes de pessoas que passaram pela casa. Então se você não tem um atrativo, chega um ponto que você começa a esgotar esse público. Então sempre que está tendo que mudar, oferecer coisas melhores, uma parceria com o Zine, que fortalece demais a nossa marca, a nossa casa. Estão fazendo dois anos, se Deus quiser, tem muito para perdurar aí, porque o produto é bom. E estamos aí na noite justamente para atender a todos. Vamos fazer um Zine Indica aqui no meio do nosso programa da W100, então. O que está vindo por aí para o pessoal morrer de rir no Cine Teatro Central daqui a pouquinho? Pela terceira vez em Juiz de Fora, Os Melhores do Mundo, que o ano passado trouxe o espetáculo que foi, talvez, o grande campeão de bilheteria. E eles que são os campeões de bilheteria do país, eles são o grupo de teatro que mais vende ingressos no Brasil. Os melhores do mundo e voltam com o Hermano Teu na Terra de Godá, a pedidos. E nessa noite especial, os convidados também estão recebendo um presente especial, né? É, o aniversário, quem recebe o presente são os anunciantes, e que eles participaram e fizeram a gente chegar até aqui. Nessa edição, a gente pensou em fazer um kit que abordasse uma boa leitura à pessoa. Então, a gente colocou um travesseirinho de avião da W100, parceria com a Maison Mais, calcinha da Hope, sandália da Arezzo. Está bem legal o kit. Além da possibilidade dos seus clientes poderem pegar a revista aqui na casa, a pessoa que está assistindo na TVE nesse momento, ficou curioso, quer ver a revista. Como é que faz? Bom, a revista é distribuída por toda a cidade, em lojas, nos postos, hotéis, academias de ginástica, e também ela é distribuída pelo correio. Se o cliente quiser receber a revista, é só mandar um e-mail pra gente, contato.com.br, que na próxima edição, com certeza, vai estar recebendo a revista em casa. E está longe de estar assistindo o nosso programa pela TVZine, através da internet. Dá pra ver a revista online? Dá, dá pra ver a revista online. Demora um pouquinho até ela entrar online, porque a gente gosta de que as pessoas primeiro sintam ela no papel, vejam ela. Passando um pouquinho dessa edição de lançamento, ela já vai estar no site completinho pra todo mundo ler. O site está aqui pra você. É só entrar lá no site da W100 e conferir daqui a pouquinho a revista online também na internet. Qual é a diferença entre um DJ residente, que é o seu caso, e um DJ convidado na noite? Residente é a responsabilidade muito maior, pelo fato de ser cada noite um estilo. No caso aqui da W, você tem que agradar todo mundo e estar sempre atualizado com tudo que está acontecendo. Agora vamos sair só um pouquinho da pauta da revista, vamos tentar antecipar alguma coisa. Verão W100, qual é a? Ainda são ideias, assim. Ainda são ideias que a gente está trabalhando. Janeiro e Fevereiro nós temos a casa aberta, a gente fora aqui bombando, com certeza. Verão W100, novas festas, novas atrações e muita gente bonita.